Maravilhoso é o nome do meu Senhor Maravilhoso é o nome do Salvador Maravilhoso é o nome do meu Senhor Maravilhoso é o nome do Salvador Criou o céu, a terra e o mar Deu vida ao homem e assim o fez andar Criou o céu, a terra e o mar Deu vida ao homem e assim o fez andar Maravilhoso é o nome do meu Senhor Maravilhoso é o nome do Salvador Museu Elias Sua mensagem nos trouxe a revelação Nos deu Elias, o profeta do século XX Sua mensagem nos trouxe a revelação Maravilhoso é o nome do Salvador Maravilhoso é o nome do Salvador Maravilhoso é o nome do Salvador Maravilhoso é o nome do meu Senhor Maravilhoso é o nome do Salvador Maravilhoso é o nome do Salvador Maravilhoso é o nome do Salvador Amém.